A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguém que quer comprar um navio de verdade, você acha que algo bem feito sai de graça? E se eu te disser que eu tenho uma obsidiana? Eu diria que ainda preciso de 100 mil drachmas. E mais, mesmo aceitando sua obsidiana, um navio desses precisa de um exército. Aqui é a Cifalônia. É fácil achar alguém sem muita sorte disposto a trabalhar por quase nada para sair desta ilha. O mar está traiçoeiro agora. Bom, mais do que o normal. Seria suicídio. Você não está ajudando, Telêmenes. Não sei se isso ajuda, mas dizem que o ciclope está atrás de você e do Marcos. Palavras não são nada. Não acredite em tudo que falam. Também dizem que o navio dele atracou na Baía de Cléptos. O navio dele? Preciso dar um pulo na Baía de Cléptos. Tome cuidado. Aquele caolho tem um péssimo temperamento. Posso pegar o navio dele e dar um jeito no ciclope ao mesmo tempo. Dois coelhos com uma cajadada. Minha, 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 Minha. Minha, Minha, Minha. Minha, 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 Minha É melhor ninguém me ver. Os deuses são minhas testemunhas, eu juro! Quais? Deles! Se diferença isso for... Todos eles, eu juro! Todos eles! Nunca ouvi tanta conversinha de merda sobre deuses vindo de um homem só! Solte ele! Ninguém nessa ilha pode dizer aquela palavra! Ele disse ciclópolis? Ele te magoou? Não gosto quando alguém me chama disso! Não chamei! Mas você é tão gordo! Digo, forte e grande! E você só tem mesmo um olho! Meu olho! Dá ele pra mim! Dê ele pra mim e não matarei o Marcos por ter te mandado roubá-lo! Dê ele pra mim! Você quer? Vai buscá-lo! E você quer? Você quer? Não sabe você? Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vou te matar por isso. Melhor não perder mais tempo aqui. Até ratos como esses têm mais amigos em Cifalônia. Por seus! Esses bandidos cefalonianos não brincam! Que bom que está do meu lado! Eles parecem ter medo de você! Não tenho como te agradecer. Depois de passar minha vida no mar, teria sido muito vergonhoso morrer afogado em um pote. Ah, onde estão meus modos? Sou Barnabas, capitão do Adrasteia. Bom, Barnabas. É um prazer conhecê-lo. Sou Cassandra, místios de ofício. Ah, mas deve ser muito mais do que isso, sem dúvida. O que quer dizer? Quando afundaram minha cabeça na água à força, fiz uma prece aos deuses. E quando me puxaram, lá estava você. Cifalônia inteira ouviu suas preces. Por acaso, eu estava mais perto. E por acaso, você também luta igual Aquiles? Com a Águia de Zeus voando à sua volta. De onde é que você vem? De todo lugar, de lugar nenhum. Madrasteia é o meu lar, mas nasci em um olival de Mícolos. Não coloque os pés lá, deixe que parti para entrar no exército. Você é um soldado? Eu era. Meus irmãos e eu éramos capitães da frota ateniense. Até uma noite de cerco, quando a fúria de Poseidon destruiu nossos navios. Foi naquela noite que eu o vi. Viu? O que você viu? O Deus dos mares controla mais do que os ventos e as ondas quando ele fica realmente furioso. Vi a fera dele, seu animal assassino. Poucos acreditam, mas este olho é um lembrete constante. Punição por ter visto a criatura proibida de Poseidon e vivido para contar a história. Bom, por que esses homens te atacaram? Ah, você conhece o povo aqui. Sem ofensa. Contei uma história da minha última viagem e em seguida estão agindo feito um banto de selvagens. Que história você contou para deixar eles tão irritados? Na minha última viagem, achamos um homem e uma jangada. Antes dele morrer, contou uma história de gelar o sangue. Algo sobre uma criatura horripilante, indescritível de feia. Mencionei as palavras monstro de um olho só. De repente, já estou me afogando num pote de barro. Sim. O ciclope leva isso pro lado pessoal. Então você tem um navio. Claro. Deus me livre de ficar preso neste lugar. Onde ele está? Graças a você está no porto de Sami, onde eu o deixei. Talvez o destino tenha nos unido, afinal. Preciso de um navio e uma tripulação. Você salvou a minha vida. Desagradaria aos deuses não oferecê-la em troca. Então, isso é um sim? Meu navio, meu pessoal e meus serviços são seus. Você realmente não é daqui. Deuses não. Graças a eles por isso. Mas venha, vamos ver o atrasteio. Estamos a suas ordens, comandante. Espere! Espere por mim, Cassandra. Eu já arrumei minhas coisas e tudo. Vai vir com a gente? Se você vai, eu vou. Cefalonia é o único lugar que você conhece. Você deixaria o seu lar? Sim, se for pra ficar com você. Você não pode vir comigo. Eu preciso ficar só. Quem vai fazer companhia pra você? Vou ficar bem. Se não posso ir, então leve a Karah. Karah? Minha águia. Ela é minha amiga. Mata deu ela pra mim. Mas, ela vai ser sua amiga agora. Como se eu estivesse com você. Sabe? Pra se lembrar de mim. Obrigada, Phoebe. E eu vou poder brincar com a Kina. Já que você salvou ela. Pega leve com ela. Ainda pode estar fraca da febre. Mas tem que prometer que vamos nos ver de novo. Eu prometo. Você ainda vai me ver de novo. Só não arranjo problemas até lá. Não vou. Pode deixar. Tá. Você pode ir agora. Cassandra! Indo embora de Cefalonia sem dizer adeus ao seu querido Marcos. Diz que não é verdade. Bom você estar aqui. Então não será verdade. Adeus, Marcos. Tantos anos como uma dupla dinâmica. Nunca te substituirei. Bom, talvez eu precise de um assistente. Mas não vai ser fácil. Venha. Me dê um abraço. Tá bom. Vem cá. Sim, pode vir. Ah, como sentirei saudades, Cassandra. Obrigada, Marcos. Eu também. E o que o futuro lhe reserva? Vinho, é claro. Mas nunca se sabe quando as vinhas vão morrer. Estou sempre pronto para uma nova aventura. Falando em aventura, tenho uma tarefa para você, cara Phoebe. Uma aventura? Opa! Ela já está seguindo seus passos, não é, minha camarada? Bem, então vamos navegar? Preparar para azarpar. É hora de partir. Ótimo. A maré não aguarda homens ou mulheres. Hora de ir. Então, qual o nosso destino? Aonde neste grande e belíssimo mundo, a poderosa Cassandra deseja ir? Megares. Megares. Mas isso nos leva para a guerra. Vou me pagar pela cabeça de um general. Cabeça de quem? Chamam ele de O Lobo. O Lobo? Quem quer morto, Nicolaus de Esparta? Nicolaus de Esparta? O oráculo se pronunciou para impedir a queda de Esparta. A criança deve cair primeiro. Você não pode permitir isso. Por favor, ele não fará mal. Vai nos ajudar. Vai nos liberar. Silêncio! Silêncio! Pare! Você não pode! Não! Assassina! Ela o mortou! Jogue a morte! Pague pela desonra dela. Pela vida que ela tirou. Ele não é impactana, Nicolaus. Não! Não! Não escute! Nicolaus! Não escute! Não! Não! Não ouça! Nicolaus! Por quê? Nicolaus! 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 Não! Nicolaus! Nicolaus! Olhe para mim! Olhe para mim, Nicolaus! Não! Não, escute! Seu zanque está corrompido? Livre-se desse veneno! Por Esparta! Não! Meu bebê! Cassandra! Me leve até Megares. Agora! Mas não me entendo. Com tantos lugares sob o hélio, por que arriscar nossas gargantas lá? O lobo de Esparta é o meu pai. E temos teles坐題. Sig uma avebook os dependent lá e pra ver a vibição. Dizemos começando a fara acontecer! Verem pro A tão queira. Tchau, para quê? Sistema. Perá, não faz cosa sem eu. Eu vou conseguir? Sistema. Talvez a espécie. Para aoração era determinada eu, mas não falta essas as mortes as estradas. Obrigado.